João, como é que é isso pra você? Todo mundo brinca com essa história. Então, eu vou te contar, essa foto aí foi no aniversário, foi em 2016, se eu não me engano. Aí foi nesses tempos atrás aí, depois de três, quatro anos depois da foto aí, ressuscitaram a foto e fizeram um meme lá, da legenda e tudo. Pegaram a foto, colocaram naquele fundo branco e fizeram a tarja lá, né? Ah, não parece não, tô aqui pertinho. Tem que aproveitar o embalo, né? Tá certo. Agora, pra finalizar, Tchau. Tchau.